O contato diretamente com o livro vem a cada dia ficando mais distante da realidade das crianças, onde muitas delas acham a leitura impediante ou chata. Porém, a escola Maria Arlete Toledo vem realizando projetos para quebrar esse mito, como a degustação literária, realizada nessa semana. Um dos parceiros em grande parte dos projetos é a Universidade Federal de Rondônia, que acaba aproximando o aluno do ensino superior. Um dos objetivos maiores do projeto é essa proximidade, Universidade e Escola de Educação Básica. E eu creio que sim, porque nós temos já há um ano alunos do curso de Letras desenvolvendo atividades, numa proximidade com os alunos, falando da Universidade, falando do curso de Letras. Antes e neste momento também, o curso de Letras desenvolve cursos de extensão, que também faz parte dessa, que também estabelece essa proximidade. Esse ano o projeto está contemplando as mulheres, as autoras. O nosso objetivo é de mostrar que há autoras também extremamente competentes, com uma escrita maravilhosa. Os nossos alunos estão vendo isso, estão se apaixonando pela escrita dessas autoras. e fomentar, na verdade, o desejo pela leitura. O principal objetivo é trabalhar a leitura, a escrita, desenvolver as habilidades e competências dos alunos para a literatura, para tentar afastar a ideia de que a literatura é chato. Então a gente faz ações demonstrando a eles, fazendo o envolvimento, que demonstrem que, na verdade, é um mito, né? Tem muita coisa legal baseada na literatura. E para isso, um café literário tomava conta da sala de aula. E no pátio, todos se empenhavam em suas criações. Desde o desenho de uma capa que chamasse a atenção, até um texto gostoso de ler. Tudo isso voltado à literatura. Nesse momento, eles estão produzindo, eles estão escrevendo. Mas antes, foi trabalhado o texto, eu sou feita de retalhos. Então, assim, o objetivo foi primeiro mostrar a eles o texto, né? Para que depois eles pudessem produzir. A escola foi dividida em atividades que fizessem com que todos analisassem e debatessem sobre o livro estudado, onde muitos dos alunos nunca haviam feito algo assim. Foi um projeto legal e gostaria que tivesse mais vezes, porque é diferente e, tipo, não... Eu nunca tinha feito, foi a minha primeira. Eu expus a minha ideia e, tipo, vi que algumas partes ele não tinha interpretado como devia. Foi legal. O livro em si, tipo, é... É bom. É tipo uma ficção, ele é meio difícil de entender, muitas palavras complicadíssimas, mas é muito bom. E foi uma iniciativa muito boa do governo por mandar ele para a gente. E ainda, através do livro Jogador Número 1, foi abordado que, sabendo manusear, a internet também pode ser utilizada para o bem. O tema do café foi o Jogador Número 1, que era um livro de um garoto que vive em um mundo virtual, que é um mundo real. É um mundo de desastres, de corrupção, de problemas entre a sociedade e as pessoas que não ligam mais para a vida da outra. Se você chegasse e matasse a outra, não era problema. Então, esse garoto, ele tinha como uma forma de escapar do mundo real, usando o virtual. E no fim disso tudo, uma lição de vida acaba sendo encontrada pelos próprios alunos. Nesse livro, ele traz a realidade do menino Wade, que nasceu em uma época do mundo que tinha uma crise de energia e tudo mais. E aí mostra ele e as coisas que ele tinha que fazer para conquistar o objetivo dele, que era caçar os três ovos e pegar a herança que tinha. Você acha que ele traz uma lição para a vida atual? Eu acho que sim, né? Superação, porque ele passava por muitas coisas difíceis, fome e também a falta de dinheiro, mas mesmo assim ele conseguiu chegar no objetivo.